Criptomóia da ADA explode 27% enquanto o Bitcoin tá caindo. O que que tá acontecendo pra ela subir tanto? Então fica até o final que eu vou explicar, além da Cardano, Chiliz, o Ibix, NPXS e outras mais. Fala galera, quem fala é o Alexandre do Bianca, eu sou trader e especialista em criptomoedas, sejam muito bem-vindos ao canal, me sigam aqui no meu Instagram, tá saindo conteúdo todos os dias, e eu tô colocando meus resultados diários, meus lucros, hein? Tem ninguém fazendo isso, eu tô vendo aí que tem vários analistas que só ficam fazendo videozinho e mostrar o lucro do day trade, que é bom nada, né? É, pois é. Então aqui eu comprovo o que realmente eu faço, tá? Então nos stories tá o poder. Pessoal, vamos lá então, ver o que tá acontecendo na Cardano. Nesse vídeo aqui eu vou focar bastante na Cardano, vou analisar a Alice, derreteu bem, né? É, tá caindo. NPXS, que eu acabei esquecendo ontem de analisar, eu falei que analisava ontem, acabei esquecendo. Me perdoem, tá? Sayonara. Não, sayonara é outra coisa. Vamos ver o Ibex, Chilis, e que mais que eu botei no título, agora eu esqueci, tá? Mas já vou falar pra vocês. E o Bitcoin, e o Bitcoins. Então olha só, temos o Bitcoin aqui, garoteando no gráfico de 4 horas. Ele tá aqui, sofreu uma queda de exatamente 11%, e a Cardano tá subindo. Hum, e aí? Antes de eu ir pra Cardano, eu queria dizer uma coisa. Ombro, cabeça, ombro, hein? Tá aparecendo aqui no gráfico. Vamos ficar de olho aqui, beleza? Porque se o Bitcoin conseguir reverter essa formação gráfica, olha só, poderá levantar pra mais de 60 mil, hein? Que bacana, que bacana. Vamos lá então pra criptomoeda Cardano. O que aconteceu, investidores, que ela começou a reagir dessa forma? Bom, o primeiro é o ótimo fundamentalismo, e eu já quero fazer um jabá aqui também do meu blog, tá? Tem uma parte do meu blog, você clicando aqui embaixo, ó, biblioteca, colocando aqui, ó, em fundamentalismo, você é redirecionado pra esse repositório do fundamentalismo, tá? Onde você consegue clicar e fazer um estudo aprofundado sobre cada projeto de criptomoeda. Isso não existe, meus caros. Isso não existe. Foi um projeto que eu trouxe pra vocês, pra realmente fazer a diferença no criptomercado. Olha só, temos o Ibix, temos Chilis, é só clicar aqui, ó, por exemplo, lá você quer estudar sobre o Ibix. Clica aqui e vai aparecer o artigo, ó. O que que é o Ibix? Criptomoeda, o Ibix. Olha só, você vai estudando, você pode fazer um estudo aprofundado pra realmente virar um especialista nesse projeto, tá? São mais de 4 mil palavras explicando tudo. então você vai virar um especialista. Sabe a sua estratégia de fazer hold? Se você quer fazer hold, você tem que saber muito o que você tá fazendo. Você tem que analisar, realmente fazer uma análise fundamentalista. Então você tem que estudar bastante. Então, a criptomoeda que tá bombando agora é a Cardano e tem aqui também um artigo explicando todo o projeto. Então, ó, ela tem uma divisão do seu desenvolvimento que tá dividida em 5 fases. Byron, aonde foi o lançamento da moeda. Shelley, descentralização por meio de um hard fork. Goggin, construir aplicativos descentralizados. Baixo, otimização da rede para uma maior escalabilidade. Voltaire, uso da governança, tá? Então, se você quiser estudar, virar especialista, vem aqui pra esse artigo, tá? É só digitar Alexandre Bianchi Trader. Mas nesse vídeo aqui, vamos focar no gráfico, né? Estudar, você pode estudar depois ali, é só clicar no artigo em estudar. Fica pela sua responsabilidade. Beleza? Então, o que que ela tem que fazer aqui pra ela reverter realmente e começar a explodir mais, né? Pra não ser um voo de galinha. Primeiro passo é a criptomoeda Cardano. Ela romper 61% de Fibo. Fazer um rompimento legal aqui, ó. Pelo menos no gráfico de 4 horas. Onde nem isso ela conseguiu, ó. Tem que romper o gráfico de 4 horas em 61% de Fibo. Tá aqui na batalha, né? Tá tentando romper aqui. Ainda não rompeu. O próximo passo vai ser ela buscar resistência e também romper, tá? Então, é muito importante que ela faça esse rompimento de 61% e depois dessa resistência. E depois, meus caros, olha como é que tá o indicador VPVR. Olha isso aqui. Daqui pra cima, basicamente, não tem mais nenhuma negociação do VPVR. Então, a probabilidade dela explodir é muito grande, tá? É muito grande. Essa agulhada toda que teve aqui não foi uma resistência, tá? Então, daqui pra cima, não resistência. Isso aqui é apenas o topo histórico, tá? O topo histórico não é resistência. É apenas uma estilingada máxima que o preço chegou, beleza? Agora, no gráfico de um dia, podemos ver a criptomoeda ADA rompendo esse padrão aqui, ó, de canal de baixa, né? Ela tava num padrão de canalzinho de baixa, conseguiu romper através de um candle muito forte de maroboso. Então, acabou realizando um rompimento muito validado, beleza? Foi um rompimento bem interessante que a criptomoeda Cardano realizou. Deixa eu consertar aqui rapidinho, acabou não indo aqui, ó, pronto, tá? Então, tivemos esse candle aqui seguido de volume acima da média. Isso aqui é bem interessante, porém, o candle seguinte também tem que ser um candle pra validar, pra continuar esse movimento, beleza? Então, isso aqui é muito importante. Vamos ver aqui no gráfico semanal. Gráfico semanal, a tendência tá muito forte de alto, como podemos ver, tá em cima dessa LTA, tá em cima dessa aqui também, beleza? Então, temos que ficar atento porque se conseguir romper essa resistência, ela vai disparar. Fora o projeto também, que é muito bom, beleza? Vamos agora à criptomoeda NPXS, cara, que eu tinha falado pra vocês, acabei esquecendo. E olha só como é que tá o gráfico. Que coisa linda, hein? Cara, eu não tava sabendo desse gráfico aqui, não. Papo em mosca, hein? Olha a movimentação que ela tá fazendo. Tá em cima de uma LTA maravilhosa, tá? Olha só, tá show de bola. Ela tem que romper agora essa máxima aqui, tá? Formou aqui um suporte, beleza? Então, é muito importante que ela consiga romper essa máxima aqui pra continuar subindo. Outro detalhe muito importante, investidores, é o seguinte, ela subiu muito rápido, então, na hora de devolver, também poderá devolver de uma forma muito rápida também, tá? aqui tem outro suporte que se for rompido já vai entregar uma desvalorização de 15%. Se romper essa LTA vai desvalorizar 19% e agora que vem a catástrofe, né? Olha só, não consigo observar aqui no gráfico de um dia nenhum suporte tão bom embaixo desse aqui, ó. Então, a criptomoeda MPXS, se ela perder esses dois suportes aqui, ela poderá cair, ó, nesse primeiro em 0.0018, 39%. Aí depois eu consigo identificar que tá bem próximo, se romper esse aqui, 25%, né? 24%, e depois temos esse aqui ainda, ó, nessa faixa aqui, tá? Então, os suportes tão muito longe uns dos outros. Vamos ficar atentos, tá? Porque se você comprar aqui, tem uma chance alta de você ficar ali preso, tá? Porque se reverter essa LTA MPXS poderá cair muito. Agora, se ela romper em contrapartida essa máxima aqui, em torno de 0.0044, 759, ela poderá ir embora com uma facilidade gigante, tá? Porque se não me engano, esse aqui é o topo histórico, né? Deixa eu ver esse é o topo histórico aqui rapidinho. Tô aqui no CoinMarketCap, botei rapidinho o topo histórico na verdade da MPXS é aqui mais em cima, ó, lá em 0.015. Só que foi em 2018, né? E ela tem mais volume na Binance. Então, na verdade, a gente pode dizer que esse aqui já é basicamente o topo histórico dela, tá? Porque ela tava disponível em outras XTs mais pequenas que não tem muita validez nem credibilidade no mercado, beleza? Então, a MPXS é isso. Vamos agora pra o Wibix. O Wibix, vocês conseguem também estar estudando de uma forma totalmente aprofundada, avançada, completa, aqui no meu blog, Alexandre Bank Trader. Só vocês clicarem aqui, como eu falei, ó, fundamentalismo, vai aparecer os artigos, aí é só clicar na Wibix, né? O material da Wibix. Aqui vocês conseguem estar estudando de uma forma totalmente diferenciada, tá? Eu vou deixar aqui o mais 20 criptomoedas pra vocês estudarem e as outras eu vou deixar pro treinamento Trader Capital Expert que vai ser lançado na semana que vem apenas no grupo VIP, tá? Vou fazer um mega desconto, algo que eu jamais fiz antes, apenas pra quem estiver dentro do grupo VIP. Tá todo me perguntando, Alexandre, como é que eu entro nesse grupo VIP? Amanhã, eu vou começar a enviar o link pra todo mundo pra vocês entrarem, tá? Então, ó, o grupo vai ficar válido pra vocês entrarem na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Depois da terça, já era, o grupo vai fechar porque na próxima quinta, dia 25, vamos abrir as inscrições pro Trader Capital Expert com desconto surreal durante apenas um dia na quinta-feira no grupo VIP, apenas no WhatsApp das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, tá? E os primeiros que se inscreverem vão ganhar bônus exclusivos à parte de algo que eu jamais fiz antes, tá? Então, ó, preste atenção, imagina você dentro de uma sala ao vivo operacional de day trade comigo, RRF. Espera mais, espera mais, vocês vão ficar sabendo, entre no grupo VIP amanhã que vocês vão saber do ouro, tá? Vocês vão saber do ouro. Então, o Ibix, o que que tá acontecendo aqui no Ibix? Triângulo simétrico, só que, olha só, meus queridos, quando vai pro finalzinho, já começa a desvalidar o padrão porque começa a ficar fraquinho, tá? Então, o Ibix, o próximo passo é esperar, a gente não deve operar agora, tá? Não operem o Ibix agora, esperem ela romper pra baixo ou aqui pra cima, se ela vier romper aqui, aqui seria uma boa indicação de uma possível entrada, talvez, tá? Aqui nas próximas linhas também, tá? Mas preste atenção com essa linha verdinha em cima, isso aqui é uma LTB já que tem que ser rompida pra ela voltar a subir, show de bola? Então tem que prestar atenção nessa LTB aqui. Agora, se romper essa LTB, ela vai dar uma valorização bem bacana, hein? O Ibix, de quase, quase 20%, só de romper aqui poderá entregar quase 20%, tá? E depois que eu romper essa resistência aqui, aí ela vai embora. Vamos agora pra Chilis! Chilis, eu falei pra vocês que estava em tendência de curto prazo de queda, meus queridos. Falei que ia cair e ela tá caindo. Vem comigo, vem comigo, tá? Por que ele chega a estar caindo? Porque ela subiu de uma forma cara extraordinária, explodiu demais, tem que chegar a correção, tá? Uma hora tem que chegar a correção, beleza? Então ela vai continuar caindo enquanto estiver embaixo dessa LTB. Deixa eu ver se é um canalzinho de baixo aqui, olha só. Hum, será que é uma bandeirinha de baixa, cara? Olha só isso aqui. É, existe essa possibilidade de ser uma bandeirinha de baixa, não, de ser uma movimentação, né? Como se fosse uma bandeira de alta, hein? Existe essa possibilidade de investidores, então quem tá se ferrando aí ficou comprado aqui em cima. Aliás, várias pessoas me chegaram, vieram falar pra mim no privado, Alexandre, eu comprei Tiles no topo aqui, ó, onde eu circulei em amarelo. O que que eu faço? Primeiro de tudo é que eu não sou consultor financeiro, tá? É complicado eu chegar, ó, faça isso e isso, aí acontece o movimento ao contrário. Então, ó, cautela, cara. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, pra quem ficou comprado na Tiles, vocês devem ter duas bancas, uma pra hold e outra pra day trade. Essa pra hold, você pode tá aceitando prejuízos, porque você tá visando seis meses, um ano, três anos, cinco anos, ou talvez três meses pelo menos, tá? Então esse dinheiro você pode aceitar, porque você não precisa desse dinheiro agora, você tá visando longo prazo. Então, esse tipo de banca, de buy and hold, você sim pode aceitar prejuízos, beleza? Só que é o seguinte, se você tá manjando, só que é o seguinte, se você tava visando day trade, lucros rápidos, em um período curto de tempo, o que você pode fazer, tá? Siga aqui a risca, não se o consultor financeiro, se derreter, virar zero, cada um que arca as suas consequências, beleza? O recado tá claro. O que você pode fazer? Quero te ajudar aqui. Se você tá visando, curto prazo, você pode vender 50%, e esse 50% fica pra hold, e esses 50%, você começa a operar no day trade, utilizando sempre stop, gerenciando o risco, beleza? Ou, você pode pegar esse dinheiro, e deixar pra longo prazo mesmo. Aí você tem que fazer um novo aporte, pra começar a operar no day trade, beleza? Fica essa dica aqui, essa dica eu passei pros meus alunos, na comunidade, lá do Telegram, tá? Vale ouro, o ouro do ouro. Lógico que lá eu profundei, de uma forma mais avançada, De uma forma totalmente diferenciada. Agora vamos lá, criptomoeda, Tilly's, é isso, vamos para o nosso Bitcoin, mas antes disso, vamos pra Alice, né? Alice no país do derretimento, né? Parece que ela tá encontrando um fundo aqui, hein? Nesse suporte, na região de 15.71, tá? Então, parece que ela tá encontrando esse fundo aqui, podem se romper, realmente vai ser a Alice no país do derretimento, é uma pena que ela não tem uns toques alavancados ainda, né? Nem na Binance Future, se não, ela é operar na queda e fazer dinheiro fácil, como diz o meu professor de inglês, Piece of cake. O cara é uma comédia, cara. Então, cuidado com a Alice, tá, pessoal? Se perder esse suporte aqui, poderá derreter mais ainda, porque é basicamente, né? Nossa, onde é que é o fundo histórico dessa criptomoeda? Aqui, Jesus amado, ela foi lançada na Binance em 0.10, e agora ela tá valendo 15, e ela não tem nenhum suporte daqui até aqui. Então, basicamente, 99% de deslorização. Não tô falando que ela poderá cair pra isso, tá? Mas é só pra vocês terem uma noção, aonde é que tá o fundo, né? O fundo máximo, 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 né? Na verdade, esse aqui é o fundo histórico, tá? O fundo histórico da criptomoeda. Então, tomar cuidado aqui, tá bem perigoso. Eu não sei nem qual o ranking dessa criptomoeda. Alice, vamos ver aqui, no CoinMarketCap, ranking 139, tá? 139. Clica aqui, ó, pra estudar, white paper. Clica no site, e no white paper, pra vocês estarem estudando melhor sobre essa cripto. Beleza? Agora, meus queridos, vamos prestar atenção também, se ela romper essas próximas linhas aqui, tá? Se ela romper essa resistência, poderá começar a reversão pra essa cripto, beleza? Poderá começar a reversão. Basicamente, pra ficar mais afiado, essa LTB aqui, show de bola. Agora, pra finalizar, talvez eu possa ter esquecido alguma cripto, né? Igual ontem. Pra finalizar, temos o nosso camarada aqui, Bitcoins, dentro de um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, mas, sinceramente, não tô botando muita fé nesse padrão aqui não, tá? Eu acho que não vai, não vai vingar não, tá? É meu feeling aqui, vamos ficar atentos. E é importante dizer também que o Bitcoin, cara, embora ele esteja um pouco fraco nesse exato momento, em curtíssimo prazo, tá? Que eu tô falando, o movimento de longo prazo continua de alta, continua uma tendência maravilhosa, autista, isso aqui não é mais um topo duplo na Binance, tá? Já expliquei pra vocês, não é mais um topo duplo, a tendência de alta continua maravilhosa, tá? Que vai continuar maravilhosa enquanto continuar em cima dessa LTA, tá bom? Então é isso, meus caros, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, dê seu comentário, crítico, sugestão, me sigam aqui no meu Instagram e se preparem, porque amanhã vou começar a chamar todo mundo pro grupo VIP no WhatsApp, onde eu vou oferecer uma condição única e exclusiva pra entrar no Trader Cripto Expert, aonde se encontram os maiores investidores do Brasil e do mundo afora. É simplesmente a elite do criptomercado juntos se ajudando em prol de dominar e lucrar no mercado de criptoativos, tá bom? Então, meus caros, é isso e fica aquele convite pra vocês agora. Se você quiser sair da crise, sair do desemprego, começar a investir no Bitcoin e nas criptomoedas com segurança e lucratividade e fazer esse ano de 21 o melhor ano da sua vida, eu vou deixar o link abaixo do meu treinamento de trader, Starter Cripto, onde eu te ensino uma metodologia pra você lucrar de 500 a mil reais todos os dias no criptomercado. Você vai ganhar dinheiro no conforto e na segurança da sua casa ou de qualquer lugar do mundo fazendo o seu próprio horário e sem depender de chefes. As vagas já estão acabando então se inscreva agora antes que as vagas se encerrem ou o preço aumente. O link tá bem na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Até mais e eu te vejo lá dentro. Transcrição e Legendas por Quintal